Salve Planteiros, estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Mundo das Plantas Espero que estejam todos bem Planteiros, no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês uma folhagem maravilhosa de meia sombra E o mais legal é que é uma folhagem de origem brasileira, gente Então, antes de eu estar apresentando pra vocês aí, vai a plantinha Deixa aquele like Se inscreva no canal Comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo Comente aqui embaixo novas sugestões de vídeos E não se esqueçam de compartilhar em todas as suas redes sociais Para ajudar na divulgação do nosso canal Planteiros, um recadinho rápido pra vocês aí É o seguinte, como vocês têm observado nesses últimos vídeos O meu canal, que é Henquinho Silva, deu uma mudada para o Mundo das Plantas Por que, gente? A ideia é que eu ficasse um pouco mais focado nas plantas Até porque a maioria do pessoal do meu canal aqui gosta mais mesmo dos vídeos de plantas Então eu falei, bom, então eu vou concentrar mais vídeos de plantas aí E vou mudar o canal, vou mudar a cara e vamos focar nas plantas Então eu espero que vocês tenham gostado aí Comentem aqui embaixo se vocês gostaram dessas mudanças Comentem aqui embaixo o que vocês acham que a gente pode estar melhorando Porque é sempre bom escutar um pouco do que vocês acham, gente Isso ajuda muito a gente a evoluir Então, deixa de conversa Bora pro vídeo! E a folhagem maravilhosa que eu resolvi trazer pra vocês no vídeozão de hoje É esse lindo Filodendro rastato Conhecida popularmente como espada prateada É uma planta de origem brasileira Olha que legal, gente Sim, é uma planta de origem brasileira É uma planta que gosta de bastante umidade Mas, porém, não gosta de encharco Então, mantenha aí uma rega frequente Mas nada de exagero, gente, sabe? Usem aí o dedômetro Sempre que vocês for fazer uma regação Coloca o dedo na terra fura lá Se seu dedo sair sujo, não precisa regar Agora, se ele sair seco, sair limpo Então, já está na hora de regar essa planta Um bom adubo para esse tipo de planta Se você gosta de um adubo orgânico É o bocache Geralmente, aqui em casa, eu utilizo o bocache Uma vez por mês, uma colherzinha de chá Eu sempre indico pra vocês o bocache Porque é um adubo orgânico muito bom Muito bom mesmo, gente Olha só a saúde dessa planta Pra vocês verem, ó O quanto esse adubo é bom, gente Não só adubação, gente A luz correta também O lugar que essa planta fica é aqui na varanda de casa E aqui nessa varanda é um lugar que tem bastante luz Bastante iluminado Não é um lugar escuro, gente Porque as pessoas, às vezes, elas confundem a meia sombra com o breu Gente, é coisas totalmente diferentes A meia sombra é um lugar bem iluminado Com bastante luz Já o breu é um lugar escuro É embaixo daquela escada que você tem em casa É naquele cantinho que não pega luz nenhuma Esse lugar não dá pra colocar pronto, gente Nesse lugar aí vocês vão ter que optar por um outro tipo de decoração Mas a planta não dá certo Até a planta que tolera mais sombra Ela precisa sim de um pouco de luz, gente Então fica essa dica pra vocês aí Uma coisa legal também que é bom vocês fazendo essa planta Que eu gosto de fazer também É sempre na parte da manhã Você dar uma borrifada nas folhas, assim, ó Com água, gente Pra manter sempre essa planta úmida É legal porque isso faz com que ela fique com as folhas maiores Mais sadias E mantém sempre o ar fresco E ela gosta muito desse tipo de ambiente Porque na mata ela vive assim Em ambientes úmidos, ambientes bem iluminados Mas não encharcados Então, anota essas dicas aí Que eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso com essa planta Assim como eu tenho com a minha, gente, ó Gente, eu falo pra vocês É um filodendro que não é muito barato Na verdade, a maioria dos filodendros nem sempre são muito baratos, gente Mas eu vou falar pra vocês uma coisa É uma planta bem resistente É uma planta que eu considero de fácil cultivo, gente Por quê? Porque geralmente essas folhas, elas são fáceis de cuidar Se você faz uma adubação mensal Se você faz uma régua bem reguladinha Sem encharcar Gente, você vai ter muito sucesso no cultivo dessa planta Por quê? Se você molha demais, quando está muito encharcado O que acontece? Essa planta, essa folha, ela começa a amarelar Começa a ficar mole Ela apodrece Então por isso que não pode exagerar nas régas Então, vai mais uma dica bacana pra vocês aí, ó No substrato, utilizem bastante matérias fibrosas Aí vocês falam, mas o que é uma matéria fibrosa? O que é um produto fibroso? Gente, essa coisa fibrosa que a gente fala no substrato Nada mais é do que a casca de pinos Os chips de coco Pedacinhos de madeira Essas coisas são coisas fibrosas São coisas que seguram umidade Mas que não deixam que a planta fique encharcada E gente, é o seguinte Se você vai plantar essa planta num vaso Assim como está o meu Não se esqueçam de colocar sempre uma camada de pedra no fundo O substrato A planta E por cima, usem a palinha protetora, gente Eu uso a casca de pinos O substrato de orquídea Minha palinha protetora é isso E eu tenho bastante sucesso Minhas plantas sempre estão bem úmidas Sempre estão bem legais Então, anota essa dica também aí Sempre que Todos os vasos que vocês têm em casa aí Utilizem sim, gente Uma palinha protetora Não precisa ser o substrato A casca de pinos Pode ser com folhas secas Pode ser com mato seco Tudo isso é uma palinha protetora Porque Essa palinha protetora Ela não deixa que o seu substrato fique encharcado Fique ressecado E também não deixe que essa planta desidrate Porque ela consegue segurar um pouco mais de umidade Então, é extremamente importante Você fazer e o uso disso também Então, esse foi o vídeozão de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Desse filodendo maravilhoso Essa planta linda De origem brasileira Então, deixa aquele likezão Comenta aí embaixo O que vocês acharam do vídeo Comenta as suas sugestões E não se esqueçam de deixar De compartilhar em todas as redes sociais Para ajudar na divulgação Do nosso canal Então, até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!